Música Apresentamos o espetáculo em estreia nacional, 1996, Ryuichi Sakamoto, pelo trio Ensemble. Esta música não existe, não é? É uma música que não existe, as influências são imensas e nós tivemos alguma dificuldade em relação a questões de estilo. Música A importância da visualização no jornalismo de dados, uma iniciativa da ESEC com Ana Pinto Martim, é importante haver alguém que faça o trabalho dos jornalistas, que é o quê? A análise desses dados e tornar esses dados e apresentá-los de uma forma que o público em geral os compreenda. Música Fernando Meireles e Cândido Jacob, duas gerações que preservam a arte de construir guitarras. Música Eu andava a estudar violino, li algumas coisas sobre construção de instrumentos dos violinos, sobretudo do soprano e vibes, as técnicas usadas no século XVI e XVII. E resolvi fazer um cavaquinho com essas noções. Música A última recordação do Festival das Artes com o recital de António Rosado, pastoral. Música Eu pus várias hipóteses e por acaso gostei desta porque, em primeiro lugar, são tudo obras fantásticas, três compositores que são dos meus preferidos. Música 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 Música